Jornal da Manhã. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale, no ar. Jornal Verde Vale. Agora seis horas, trinta e cinco minutos, bom dia pra você no ar, o nosso Jornal Verde Vale, dia vinte e cinco de novembro dois mil e vinte e dois, bom dia Wesley. Muito bom dia pra você Jota Pereira, bom dia também pra todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a ficar muito bem informados no Jornal Verde Vale, bom dia também pra você que vai estar conosco nas nossas plataformas digitais. Bom dia Daliano Oliveira. Bom dia pra você Jota Pereira, bom dia pra todo mundo, sejam bem-vindos, hoje é uma sexta-feira, a semana tá finalizando, agora são seis horas e trinta e seis minutos, a partir de agora você muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Os seus principais destaques Wesley. Mega Sena, ninguém acerta seis dezenas e prêmio sobe para cinquenta e sete milhões de reais. Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa com o show de Richarlison. Prazo para mesários apresentarem justificativa por ausência no segundo turno, segue até terça-feira. Seus destaques da Liana Oliveira. Anel prevê aumento nacional na conta de luz. Enel nega efeitos em Goiás. Trabalhadores são resgatados em condição de trabalho análogo à escravidão em Pires do Rio. Câmara Federal instala comissão para analisar PEC sobre o piso da enfermagem. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale, sexta-feira, vinte e cinco de novembro. Olha, faltando pouco mais de dois meses para a eleição da mesa diretora da Câmara, no início de fevereiro, o atual presidente da Casa Arthur Lira intensificou a movimentação em busca de apoio para uma reeleição. Nessa semana, Lira recebeu apoio público de mais partidos, incluindo duas das maiores bancadas que tomarão posse no próximo ano, União Brasil e Republicanos. Até agora oito partidos formalizaram apoio a Lira, União Brasil, PP, Republicanos, PDT, Podemos, PSC, Patriota e PTB. As legendas juntas terão cento e oitenta e sete deputados no início do próximo ano. E o sorteio do concurso dois mil quinhentos e quarenta e dois da Mega Sena foi realizado na noite de ontem. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de cinquenta e sete milhões de reais. Anote aí as dezenas sorteadas doze, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e seis e cinquenta e cinco. Setenta e quatro apostas fizeram cinco números e cada uma leva pra casa quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais. Já cinco mil duzentas e quarenta e seis apostas fizeram a quadra. Cada uma leva oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos. O próximo sorteio está previsto para o sábado. E a Black Friday é uma campanha de vendas que oferece descontos de até oitenta por cento nos mais variados tipos de produtos. A época do ano é propícia por acontecer perto do Natal, a data permite que consumidores já adiantem as suas compras pra presentear amigos e parentes. O repórter René Almeida traz mais detalhes sobre esse assunto. A Black Friday foi incorporada ao calendário do comércio brasileiro há alguns anos e parece que caiu de vez no gosto das pessoas. Uma pesquisa da Boa Vista mostra que sessenta e cinco por cento dos consumidores devem ir às compras na Black Friday de dois mil e vinte e dois. A previsão é que o valor gasto por unidade neste ano seja de quatrocentos e noventa e um reais em média. No ano passado foi de quatrocentos e cinquenta e seis reais. A variação é praticamente o aumento da inflação que está em seis vírgula quarenta e sete por cento no acumulado de doze meses. O economista da Boa Vista, Flávio Calife, destaca que este é o evento do ano em que os consumidores mais gastam, considerando o preço por unidade. Os produtos de boa preferência para essa data já historicamente são eletrodomésticos, em primeiro lugar, em segundo eletrônicos e em terceiro celular. E é bem interessante essa data, a Black Friday porque ela é diferente das outras datas do comércio, por essa característica, por exemplo, e também porque normalmente é uma data em que as pessoas se presenteiam, não dão para a gente parar outras pessoas como todas as outras datas do comércio. Então isso acaba também mudando um pouquinho a característica do valor, é a data do comércio com o maior valor de que as pessoas esperam gastar. Uma das consequências disso é a preferência do consumidor por pagamentos parcelados, ao contrário de compras com menor valor, que são pagas à vista. Por outro lado, para os trinta e cinco por cento dos consumidores que afirmam que não farão compras na Black Friday, o principal motivo é a percepção de que não há vantagens na data. Contenção de despesas, endividamento e redução de renda também são citados. O economista avalia que esses fatores também diminuirão as compras por impulso. O consumidor está mais cauteloso por conta de uma situação financeira pior e você teve, apesar de melhor ter melhorado o desemprego, não, ter caído, isso é uma boa notícia, a renda caiu bastante por conta da inflação, né? Então a renda real caiu por conta da inflação. Então o consumidor está com menos dinheiro mesmo e está mais endividado também. Então esses dois fatores acabam deixando o consumidor mais cauteloso. Então ele provavelmente vai ser mais criterioso na hora de realizar as suas compras, não só criterioso em relação aos descontos, promoções, mas também a quantidade de coisas que você vai procurar. A pesquisa da Boa Vista ainda mostrou que quarenta e quatro por cento das empresas entrevistadas esperam registrar faturamento superior ao ano passado. Cinquenta por cento também acreditam que a quantidade de vendas também será maior do que em dois mil e vinte e um. Para Flávio Calife, o décimo terceiro salário e a coincidência da Black Friday com a Copa do Mundo do Catar devem impulsionar as vendas neste ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. E apesar da Agência Nacional de Energia Elétrica estimaram um aumento de cinco vírgula seis por cento em média em dois mil e vinte e três na tarifa de energia elétrica do país, a Enel nega um acréscimo na conta em Goiás. O reajuste anual da Enel distribuição acontece no mês de outubro. A Anel somente anuncia naquele mês o índice de reajuste que pode ser positivo ou negativo. É o que explicou a empresa em uma nota enviada à imprensa. O dado do reajuste nacional foi informado pela Anel nesta última quarta-feira ao grupo de Minas e Energia do governo de transição. Foi a primeira reunião entre os diretores da Anel e a equipe de transição do governo eleito. O impacto no entanto vai variar conforme cada distribuidora de energia. Anel destacou que os percentuais de reajuste são estimativas que podem mudar até a homologação dos novos índices tarifários. A agência porém não especificou quais distribuidoras vão receber qual percentual de aumento. Seis e quarenta e dois e a Polícia Civil Goiana deflagrou a operação fronteira fechada destinada a desarticulação de uma associação interestadual de tráfico de drogas. Nessa matéria a repórter Osana Alves faz um balanço dessa operação. A Polícia Civil de Goiás deflagrou a operação fronteira fechada destinada a desarticulação de uma associação interestadual de tráfico de drogas. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e cinco prisões temporárias foram efetuadas nas cidades de Goiânia, Trindade e Quirinópolis. A investigação teve início após a apreensão ocorrida em Rio Verde em maio deste ano, quando a polícia confiscou aproximadamente oitocentos quilos de maconha tradicional e outros cem quilos de skank, uma variação com alto teor de THC, princípio ativo da droga que tem grande valor agregado. Os investigadores desvendaram uma rede que transportava a droga do Mato Grosso do Sul para Goiás, onde era disseminada em diversos pontos do estado e também redistribuída para a região norte do país, principalmente para os estados do Pará e Tocantins. O grupo desarticulado era especializado no transporte da droga, conduzindo-a pelas rodovias tradicionais e por estradas vicinais com complexa estrutura de escolta, com o intuito de burlar ações ostensivas das polícias. Os presos vão responder por tráfico interestadual, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. A operação da Polícia Civil teve o intermédio do Departamento de Investigações sobre Narcóticos e apoio operacional da Delegacia Estadual de Repressão a furtos e roubos de veículos automotores e também da Coordenadoria de Recursos Especiais, a Core GT3 e da Delegacia Regional de Rio Verde. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale e Esportes. Seis horas e quarenta e cinco minutos, vamos então falar da Copa do Mundo. No sexto dia da competição, marcado pela segunda rodada dos grupos A e B, nessa sexta-feira, os destaques ficam por conta das seleções europeias, Inglaterra, país de Gales e Holanda, mas ainda o Equador buscando a liderança da sua chave. Ainda jogam pela sobrevivência na Copa as seleções do Irã, Catar, Senegal e Estados Unidos. Partilheiro do último Mundial, Harry Kane, chegou a ser dúvida para o jogo dos ingleses contra os Estados Unidos, mas já foi confirmado, apesar da goleada contra o Irã, por seis a dois na estreia, Kane não marcou, ainda que tenha tido grande atuação. E hoje teremos os seguintes pela Copa, a daqui a pouco, sete da manhã, pelo grupo B, país de Gales e Irã. Às dez da manhã, grupo A, Catar e Senegal. Às treze horas, pelo grupo A, Holanda e Equador, às dezesseis horas, pelo grupo B, Inglaterra e Estados Unidos. Seis e quarenta e cinco, e já que estamos falando de Copa do Mundo, vamos falar, claro, da estreia do Brasil na competição. Neymar saiu chorando da estreia, nessa quinta-feira contra a série, em Doha, no Catar. Apesar de torcer, após, aliás, torcer o tornozelo direito, o jogador foi substituído e deixou o campo chorando. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, avisou que ele será reavaliado na sexta-feira. O repórter Fred Júlio, traz agora os detalhes dessa partida no Jornal Verde Vale. E o Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo a bater a Sérvia por dois a zero com dois gols, sendo um deles um golaço de Richarlison pelo grupo G da Copa do Mundo. O técnico Estevam Soares, ex-jogador do São Paulo, campeão com esporte em oitenta e sete, fala sobre esse resultado da seleção brasileira. O que nós vimos foi um Brasil muito bom, né? Um Brasil vibrante que mesmo com todo o nervosismo de uma estreia, com todo o debut de vários jogadores, de vários garotos, nós vimos uma equipe muito madura, comandada pelo Casimiro, pelo Thiago, que nós conseguimos durante os 90 minutos, sermos superior, né? A equipe da Sérvia e com tranquilidade, com calma, fizemos o placar. Eu acho que foi um grande passo, um grande, um grande começo para uma arrancada, para nós conquistarmos novamente esse título mundial. Realmente, essa seleção, devido aos grandes valores que tem, tem muito a crescer e tem muito a evoluir dentro dessa Copa do Mundo. O que preocupa é o atacante Neymar, que saiu machucado no tornozeiro direito. Ele saiu chorando, inclusive, ficando no banco em reservas. Ele será acompanhado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que deu um prazo de pelo menos vinte e quatro horas para analisar a contusão do jogador. Outro que saiu machucado, latário direito, Danilo. Mas este não preocupa para o próximo jogo, segunda que vem, contra a Suíça, que aliás, venceu Camarões por um a zero. gol de embolô, que curiosamente, Maceu nasceu no país africano. O jogo teve o menor público da Copa do Mundo até aqui, com trinta e nove mil torcedores. Pelo grupo F, o Uruguai não fez um bom jogo e ficou apenas no zero a zero com a Coreia do Sul. Pelas estatísticas da FIFA, o jogo não teve um chute a gol. É a primeira vez que isso aconteceu em um jogo do Mundial nesse século. Luiz Soares não jogou bem e a Rascaeta, jogador do Flamengo, não entrou na partida. Na outra partida, Portugal venceu Gana por três a dois em um dos melhores jogos da Copa do Mundo e que teve Cristiano Ronaldo entrando para a história do Mundial ao se tornar o primeiro jogador homem a marcar em cinco edições de Copa do Mundo. O atacante português marcou seu oitavo gol pela seleção em mundiais. No feminino, Marta é a única jogadora que em cinco mundiais diferentes marcou um gol em edições de Mundial. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júlio. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Com pedido de vista coletiva acatado, a votação do projeto de lei que flexibiliza regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos marcada para ontem na comissão de agricultura foi adiada para a próxima terça-feira. A PL número mil quatrocentos e cinquenta e nove barra vinte e dois trata da pesquisa, experimentação, produção, comercialização, importação, exportação, destinação final e fiscalização de agrotóxicos. Desde o início da tramitação na comissão a matéria fruto de ampla divergência entre os senadores. O relator do projeto e presidente do colegiado, o senador Assir Gurgasses, já havia lido o seu relatório, mas após pedidos para ampliação do debate apresentou novamente o seu parecer ontem. Entre as medidas previstas no substitutivo estão a concentração do poder decisório sobre os agrotóxicos do Ministério da Agricultura e a alteração da nomenclatura agrotóxico que passaria a ser chamada na legislação de pesticida. O texto prevê ainda a fixação de prazo para obtenção de registros desse tipo de produto no Brasil com possibilidade de licenças temporárias quando não cumpridos os prazos pelos órgãos competentes e a suavização da classificação explícita de produtos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, a Câmara dos Deputados, como se não tivesse mais nada com o que se preocupar, não houvesse esse problema aí da eleição, da apuração, da contagem de votos, das urnas antigas, toda essa história, aprovou um projeto de lei que proíbe fazer mudanças na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. Gente, esse é um assunto para cada religião, cada religião tem a sua versão da Bíblia. Um dos deputados lá disse que isso é imexível, parece que está se tratando do Corão lá no Afeganistão. Nós não somos uma teocracia. Esse não é um assunto de Estado, é um assunto de religiões. Porque se está pondo a lei acima das religiões, daqui a pouco a lei vai querer alterar também o ritual das celebrações religiosas. Gente, ainda bem que isso ainda vai para o Senado, né? Pode ser que os senadores corrijam esse engano, né? Estão entendendo, não tem a visão global das coisas, né? É gente que acha que o Estado pode tudo. Por exemplo, eu estou vendo aí na equipe de transição, o ex-governador do Maranhão, que foi eleito agora senador pelo Partido Socialista, ele era do Partido Comunista do Brasil, Flávio Dino, dizendo que o Estado pode, tem esse poder, e tem, tem o poder de revogar todos os portes de arma e todos os registros de arma. Passa todo mundo a ter arma ilegal, assim como os bandidos têm, né? O bandido não vai ser afetado, porque não tem nem porte, nem registro. Ele disse que é poder do Estado. Passa por cima de... O Estado perguntou num referendo à população e a população, em 64% do referendo, em 2005, disse sim, as armas. O desejo da população ter um meio para se defender, defender a vida e o patrimônio. E ele disse mais, disse que o Estado tem poder também de revogar uma decisão da Anvisa, por exemplo, que é uma agência autônoma de licença para certos medicamentos. Quer dizer, o Estado está entrando até na área médica. Aliás, a autonomia deveria ser do médico e não da Anvisa, mas essa. É o Estado se metendo cada vez mais. E o que é o Estado? É a burocracia do Estado, é o burocrata que não está produzindo, não está plantando, não está empregando, né? E está lá botando regra. O senador Jean-Paul Prats, está cotado para ser ou o presidente da Petrobras ou o ministro de Minas e Energia. Disse que vai mudar, vão ter que mudar a política de dividendos da Petrobras. Pô, já está dizendo para o mercado, disse, olha, esse país aqui não é do mercado, é estatizante. E mais, disse ele, a política de preços não é da Petrobras, é do governo. Uau, aí a gente já percebe, né? Será que essa foi a vontade de 60 milhões de eleitores? De tornar o sistema brasileiro estatizante? Isso é um regime totalitário, quando o Estado é que manda. Porque democracia é quando o povo é que manda, é a origem do poder. Quando o Estado baixa decretos e decisões, alterando liberdades básicas, aí o sistema é outro, né? O sistema não pode ser chamado de democracia. Eu queria lembrar outra coisa. Em plena efervescência desse assunto aí, de urnas, o presidente da Câmara viajou ontem para o Catar, para ver um jogo do Brasil contra a Suíça. depois ele volta. Que ida e volta dá 25 horas de avião. Eu acho que tá com tempo de sobra, não há problemas na Câmara Federal, não há problemas dos seus representados, né? Os representantes que não estão fazendo jus ao voto dos representados. Isso é terrível. Também muito ruim contra a democracia. Aliás, eu esqueci de falar que outra sugestão que tá aparecendo lá no governo de transição, é criar mecanismos de Estado pra defender o Estado. A desculpa é defender a democracia. É a mesma desculpa do Stalin, do Hitler, do Mussolini, é pra defender o Estado. É a força do Estado se sobrepondo à democracia, a força que emana do cidadão. É bom a gente ficar atento pra isso. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia cem por cento digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário meia quatro três meia meia um dezessete noventa e nove ou pelo WhatsApp meia quatro nove 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 cinco um noventa e seis oitenta. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br Jornal Verde Vale. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira e já já vamos destacar pra você prazo para mesários apresentarem justificativa por ausência no segundo turno. Segue até a próxima terça-feira. Número dos trabalhadores atuando no agronegócio chega a dezenove milhões. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e quatro minutos já estamos de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Muito bom dia pra você que se liga aqui na número um da região. E os mesários que não compareceram pra prestar serviço no segundo turno das eleições devem justificar a ausência até a próxima terça-feira dia vinte e nove. A data limite está prevista no artigo cento e vinte e quatro do código eleitoral. O procedimento pode ser feito nos cartórios eleitorais e o requerimento deve ser destinado ao juiz da zona eleitoral a qual o mesário está vinculado com a comprovação do fato alegado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral quem não apresentar a justificativa pagará multa de cinquenta por cento a um salário mínimo. Caso o empresário seja servidor público ou ou autárquico apenas será de suspensão de até quinze dias. As sanções serão aplicadas em dobro se a mesa receptora tiver deixado de funcionar por culpa dos ausentes ou dos que abandonaram o trabalho. É o que explica a justiça eleitoral. Sete horas e cinco minutos e organização mundial da saúde alertou nessa quarta-feira para constante queda na cobertura de vacinação contra o sarampo desde o início da pandemia de coronavírus. Em relatório a organização apontou que em dois mil e vinte e um um recorde de quase quarenta milhões de crianças perderam uma dose da vacina contra o sarampo. A repórter Ana Paula Loureiro traz mais detalhes desse levantamento. O número de crianças vacinadas contra o sarampo vem diminuindo desde o início da pandemia de covid-dezenove. Em dois mil e vinte e um um recorde de quase quarenta milhões perderam uma dose da vacina contra a doença. A informação foi divulgada em conjunto pela Organização Mundial da Saúde e pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. Esse declínio é um revés significativo no progresso global para alcançar e manter a eliminação do sarampo e deixa milhões de crianças suscetíveis à doença. Em dois mil e vinte e um houve cerca de nove milhões de casos e cento e vinte e oito mil mortes por sarampo em todo o mundo. Além disso, vinte e dois países experimentaram grandes surtos. A publicação alerta uma ameaça iminente em todas as regiões do mundo. Entre as causas estão a diminuição na cobertura vacinal, vigilância enfraquecida do sarampo e interrupções e atrasos contínuos nas atividades de imunização devido ao covid-dezenove. De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, enquanto as vacinas contra covid-dezenove foram desenvolvidas em tempo recorde e implementadas na maior campanha de vacinação da história. Os programas de imunização de rotina foram seriamente interrompidos e milhões de crianças perderam as vacinas que salvam vidas contra doenças mortais como o sarampo. O sarampo é um dos vírus humanos mais contagiosos, mas é quase totalmente evitável por meio da vacinação. É necessária uma cobertura de noventa e cinco por cento ou mais de duas doses da vacina contra o sarampo para criar imunidade coletiva a fim de proteger as comunidades e alcançar e manter a eliminação do sarampo. Entretanto, o mundo está bem abaixo disso, com apenas oitenta e um por cento das crianças recebendo a primeira dose da vacina e apenas setenta e um por cento recebendo a segunda dose. Da ONU News em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureira. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Já são sete horas e oito minutos agora, as chuvas irregulares e intensas que têm caído em Goiás desde a segunda quinzena de outubro e se intensificaram em novembro devem continuar ao longo de todo o período chuvoso. E a previsão é de que nos próximos dias algumas regiões do estado enfrentem tempestades com fortes ventos e até granizo. O cenário tem influência do fenômeno Laninha que passa pelo estado pelo terceiro ano seguido. O Laninha é o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, como consequência ele traz chuvas irregulares para a região centro-oeste do Brasil. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, esclarece que no mês de outubro, quando as chuvas começaram, houve uma intensificação do Laninha. Isso teve reflexo em uma irregularidade de chuvas ampliada para o período. Um exemplo foi a chuva que caiu em Goiânia no dia quinze desse mês. Em três horas, choveu cinco vezes, o que era esperado para determinadas regiões. Para os próximos dias, a previsão é de que as tempestades continuem com rajadas de vento com alta velocidade e até granizo. O cenário que deve permanecer o mesmo pelo menos até o próximo domingo é fruto de uma frente fria vinda do sul do país que avança pelo Brasil. E o governo de Goiás reforça a importância da vacina contra a covid-dezenove para bebês. Confira os detalhes nessa matéria com a repórter Osana Alves. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, convoca as famílias goianas para a campanha de vacinação contra a covid-dezenove, que contempla bebês de seis meses a menores de três anos de idade com comorbidades. O imunizante para este público é o da Pfizer-BioNTech Community, popularmente chamado no Brasil de Pfizer Baby. A primeira remessa das vacinas pediátricas, com um total de trinta e cinco mil doses, chegou ao estado no dia onze de novembro e está sendo distribuída aos municípios em etapas. Embora o Ministério da Saúde não tenha divulgado o número total de doses aplicadas até agora, municípios como Goiânia e a parecida de Goiânia registram baixa procura. A gerência de imunização da Secretaria de Estado da Saúde reforça que a vacinação é fundamental para proteger as crianças contra os agravos da covid-dezenove. A Secretaria da Saúde enfatiza ainda que a vacina é segura, autorizada pela Anvisa com recomendação do Ministério da Saúde e está sendo aplicada em mais de novecentos postos de vacinação espalhados por todo o estado. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale e esportes. Sete horas e dez minutos, sete e dez. Ele decide, decide, decide na vitória de Portugal contra Gana pelo grupo H da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo marcou um gol histórico ao converter um pênalti aos vinte minutos do segundo tempo, ele se tornou o único atleta masculino a balançar as redes em cinco edições de Copas. Antes, CR sete já havia marcado nos mundiais de dois mil e seis, dois mil e dez, dois mil e quatorze, dois mil e dezoito. O recorde de mais participações em Copas do Mundo também foi igualado por ele na partida contra Gana. Português se juntou a outros sete jogadores a participar de cinco edições da competição. Os próximos jogos de Portugal são contra o Uruguai na segunda-feira, dia vinte e oito e contra a Coreia do Sul na sexta-feira, dia dois de dezembro. E o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar disse que a lesão no tornozelo direito de Neymar ocorrida durante a vitória sobre de dois a zero do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo vai ser avaliada entre vinte e quatro a quarenta e oito horas. Também presente na entrevista, coletivo técnico Tite disse acreditar que o atacante vai jogar o torneio. Camisa dez se lesionou em uma jogada contra o zagueiro Nicola Mikrovic e precisou ser substituído por Antony. Lasmar explicou que Neymar apresentou um inchaço no tornozelo e começou o tratamento ainda em campo. Segundo ele, não foram marcados exames de imagem pra avaliar a lesão. Segundo dados da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Neymar foi o jogador que mais sofreu faltas durante a primeira rodada da Copa do Mundo no Catar. Foram nove durante o jogo contra a Sérvia. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e doze minutos agora. E o número de pessoas atuando no agronegócio brasileiro segue avançando ao longo desse ano. Pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada a partir de informações de micro dados da PNAD contínua e de dados da RAIS mostram que no terceiro trimestre desse ano a população ocupada no agronegócio somou dezenove vírgula sete milhões de pessoas, um aumento de zero vírgula nove por cento ou de cento e setenta mil e oitocentas pessoas frente ao mesmo período do ano passado, maior número desde dois mil e quinze, quando a população ocupada totalizou dezenove vírgula zero oito milhões de pessoas. Pesquisadores do CPE indicam que esse crescimento no número de trabalhadores no setor está atrelado aos desempenhos observados nos segmentos da agroindústria e de agro serviços que não só recuperaram as ocupações perdidas em decorrência dos desdobramentos da pandemia da covid como já superaram os contingentes observados antes da crise sanitária. Para a agroindústria o contingente ocupado de quatro vírgula zero seis milhões é o maior para um terceiro trimestre desde dois mil e quinze quando foram registrado quatro milhões e duzentos mil trabalhadores no segmento. No caso dos agro serviços o número de pessoas trabalhando no segmento somou seis vírgula trinta e quatro milhões no terceiro trimestre, um recorde considerando-se a série histórica acompanhada pelo CPEA iniciada em dois mil e doze. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E olha, um levantamento do núcleo de pesquisas Research Center mostrou que a relação entre transtornos psicológicos e profissionais de saúde. Quase setenta por cento dos médicos brasileiros já apresentaram sinais de depressão, metade deles atualmente lida com essa condição. Confira os detalhes nessa matéria com o repórter Rafael Silva. Estudo realizado pelo Research Center, núcleo de pesquisa do grupo de educação médica Áfia mostra que sessenta e nove por cento dos médicos no Brasil já apresentaram sintomas de depressão durante a vida. Metade tem a condição atualmente, sendo que vinte e seis por cento tem um diagnóstico e vinte e três por cento manifestam sintomas, mas não fazem acompanhamento. Analista de pesquisa na PebMed e responsável pelo levantamento, Renata Pedro explica que um dos fatores que colabora para esse índice é a carga horária de trabalho. Cinquenta e duas horas e meia é a média de horas trabalhadas por semana pelo médico. Então a gente consegue fazer um comparativo com os outros trabalhadores em que em média trabalham entre quarenta a quarenta e quatro horas semanais. Olhando pra isso a gente vê que o médico tem aí dez horas a mais de trabalho em relação aos outros trabalhadores. Falta também suporte emocional e treinamento, o que pode impactar a saúde do médico. Sessenta e um por cento afirmam que a instituição em que eles trabalham não dá treinamento técnico adequado a equipe. quarenta e sete por cento afirmaram que a instituição em que trabalham permite mais de vinte e quatro horas contínuas de trabalho, o que não deveria ser permitido. Setenta e cinco por cento também afirmaram que a instituição em que eles trabalham não oferece um suporte emocional. O médico de família e editor do PebMed, Marcelo Gobo Júnior, completa analisando que a rotina intensa é um entrave para a qualidade de vida. Os profissionais médicos têm dificuldade em relação ao autocuidado. A maior parte dos médicos não tem um estilo de vida que é protetor à saúde, fazem pouca atividade física, tem um baixo engajamento em atividade de voluntariado, tem dificuldades em relação a manter uma uma prática regular de meditação e outras medidas de manejo do estresse. Também mestrando em psicologia, Marcelo aponta que equilíbrio entre vida pessoal e profissional é importante, assim como um estilo de vida saudável, mas empresas também precisam fazer sua parte. Do ponto de vista institucional, limitação de cargo horário é um grande ponto, diminuição da atividade médica em relação a tarefas puramente burocráticas que são apontadas como causadoras do estresse que foi identificado nessa pesquisa e também uma criação de rede de suporte entre as lideranças, entre os empregadores e a sua equipe de força de trabalho médica. A pesquisa foi feita com três mil quatrocentos e oitenta e nove médicos de diferentes especialidades e de todas as regiões do país. A amostra apresenta nível de confiança de noventa e cinco por cento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Sete horas e dezesseis minutos, sete e dezesseis, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Já já no próximo bloco vamos destacar pra você que trabalhadores são resgatados em condição de trabalho semelhante a escravidão em Pires do Rio. Câmara Federal instaura comissão pra analisar PEC sobre o piso da enfermagem. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e um minutos já de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira vinte e cinco de novembro. Olha até a próxima quarta-feira consumidores poderão negociar dívidas em atraso com condições especiais por meio do mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira. A ação é uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos, do Banco Central, da Secretaria Nacional do Consumidor e de Procons de todo o país. De acordo com a Febraban, instituições participantes do mutirão oferecem, por exemplo, parcelamentos, descontos no valor da dívida e taxas de juros reduzidas para refinanciamento. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e nas demais modalidades de crédito que estejam em atraso e não possuam bens dados em garantia. Sete e vinte e dois, o último relatório semanal de morbidade e mortalidade do Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos afirma que as vacinas bivalentes da Pfizer e da Moderna contra a covid-dezenove oferecem maior proteção contra as subvariantes da Ômicron em comparação com a fórmula original. A repórter Sandra Fontela traz agora no Jornal Verde Vale mais detalhes sobre este assunto. Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso temporário e emergencial de duas vacinas bivalentes contra a covid-dezenove. Os imunizantes da Pfizer foram autorizados nesta semana pela Anvisa para uso como dose de reforço na população a partir de doze anos de idade. Segundo a Anvisa, os dois imunizantes protegem contra a variante original. A vacina bivalente BA1 também protege contra a variante Ômicron BA1 e a bivalente BA4 BA5 protege também contra a variante do mesmo nome. O gerente geral de produtos biológicos da Anvisa, Fabrício Carneiro, explica que as vacinas bivalentes possuem um componente novo que gera imunidade mais intensa contra as variantes da Ômicron. A vacina original, a monovalente que está em utilização, ainda gera uma boa resposta e uma boa proteção contra todas as variantes, inclusive a Ômicron. Mas as vacinas bivalentes atualizadas, elas são desenhadas para gerar mais imunidade contra a variante Ômicron, além de manter a imunidade contra outras variantes que já foram identificadas. A Pfizer e a Anvisa reforçam que a vacina monovalente original continua sendo importante instrumento no combate a covid-dezenove. Por isso, Fabrício faz uma recomendação para quem ainda não completou o ciclo vacinal. A orientação é que dos meus postos, se você estiver com indicação para tomar qualquer dose agora e já tome a dose ainda com a vacina monovalente, a orientação é não aguardar a bivalente para essa dose de reforço, você já está indicado nesse momento. Ela vai ter benefício, vai aumentar a sua imunidade e do momento em que a bivalente tiver disponível após três meses da última dose de reforço, você também vai poder tomar o novo reforço com a vacina bivalente. Nesta terça-feira, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, publicou em rede social que a média móvel de novos casos de covid aumentou cento e sessenta e um por cento nas duas últimas semanas. Ele lembrou que mais de trinta e dois milhões de brasileiros não tomaram a quarta dose. O ministro afirmou que o atual contrato do ministério com os fornecedores contempla a entrega de vacinas atualizadas contra novas cepas. Segundo Queiroga, em breve será divulgado o cronograma de distribuição dos lotes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e vinte e cinco minutos e no sudeste goiano, treze trabalhadores foram resgatados em condições de trabalho análogas à escravidão por fiscais da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás. O caso foi registrado em uma fazenda de Pires do Rio, na região sudeste goiana. Responsáveis pagaram cerca de noventa mil reais em verbas recisórias. Segundo as investigações, os trabalhadores estavam abrigados em um antigo curral desativado e num galpão velho que também era usado como depósito de ferramentas e máquinas agrícolas. Os auditores constataram ainda que nem todos os trabalhadores resgatados na última terça tinham camas para dormir. As poucas camas encontradas eram improvisadas com tábuas, tijolos de concreto e colchões velhos providenciados pelos próprios operários. Os auditores também não encontraram locais adequados de preparo e realização de refeições, sendo que os abrigos estavam velhos, sujos e sem nenhuma limpeza. Os trabalhadores foram contratados para construir um galpão de soja em milho em fazendas localizadas em Piracã, Juba e Pires do Rio. Um fazendeiro e um encarregado da obra foram responsabilizados e pagaram cerca de noventa mil reais em multas recisórias. De acordo com o auditor do Ministério do Trabalho, Roberto Mendes, os trabalhadores recebiam salário e estavam com pagamento em dia. Sete horas e vinte e seis, com alerta sobre baixo estoque de medicamentos para problemas respiratórios em farmácias, especialista fala do perigo do uso de remédios sem prescrição médica. Repórter Lucas Almeida traz os detalhes desse assunto. Com a chegada da chuva e o aumento de doenças respiratórias nesta época do ano, a procura por medicamentos de síndrome respiratória aqui nas farmácias de Goiás fez com que o Conselho Regional de Farmácia ligasse um alerta para o estoque desse tipo de medicamento. Ter cuidado agora é importante porque a gente vai ter um aumento dos casos e a quantidade de medicamento realmente a gente sabe. Está baixa, foi um problema do ano todo e a gente sabe que isso deve adentrar dois mil e vinte e três. Esse médico infectologista alerta para os riscos da automedicação. Prática comum ao pegar um resfriado neste momento do ano. A automedicação é algo muito sério e um problema que deve ser combatido. Doestas respiratórias na grande maioria das vezes são causadas por vírus e vírus não necessitam de antibióticos. Muitas vezes somente o tempo e alguns medicamentos sintomáticos serão úteis. A utilização de antibióticos leva à resistência bacteriana, né? O mau uso desses medicamentos e problemas mais sérios. Diante da situação, o farmacêutico explica que é comum as pessoas procurarem o primeiro atendimento no balcão da farmácia. Mas que uma pré-avaliação é importante para avaliar a necessidade do consultório. O farmacêutico será responsável por orientar como utilizar aquele medicamento, como seguir a posologia que o médico determinou corretamente, né? Avaliar os sintomas. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e vinte e oito minutos, sete e vinte e oito e depois de estrearem na arbitragem na Copa do Catar. Na partida em que a Holanda venceu Senegal por dois a zero na primeira rodada, o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, goianos, voltarão a campo para a partida entre Polônia e Arábia Saudita pela segunda rodada do Grupo C neste sábado. A escala foi divulgada pela FIFA nessa quinta-feira. Os dois goianos estarão na equipe de arbitragem junto com outro brasileiro, o assistente paranaense Bruno Bosquilha e o quarto árbitro Kevin Ortega do Peru. E a Argentina chegou ao Catar com trinta e seis jogos e mais de três anos de invencibilidade. Tudo caiu por terra na estreia do Mundial contra a Arábia Saudita. Em Buenos Aires o time foi acusado de soberba pela pequena parte da imprensa esportiva do país que não joga junto com a seleção. O atacante Sérgio Agüero que é o melhor amigo de Messi no futebol e está no Catar como comentarista publicou mensagem em redes sociais dando a entender que foi barrado na tentativa de visitar a delegação na Universidade do Catar. Após a derrota por dois a um na estreia os argentinos respiraram aliviados com o empate por zero a zero entre México e Polônia as outras seleções do Grupo C. Neste sábado Argentina enfrenta os mexicanos no mesmo estádio de Lusail que foi palco da zebra histórica protagonizada pelos sauditas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Sete horas e trinta minutos e a quinta-feira foi de mercado de soja praticamente parado no Brasil. Com a Bolsa de Chicago fechada por conta do feriado do dia de ação de graças e dia do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Catar os números poucos se mexeram de olho apenas no dólar que cedeu mais de um por cento frente ao real os prêmios no mercado nacional que quase não se mexeram em função da falta de Chicago e nas notícias que chegavam da China. A nação asiática registra um novo número recorde de novos casos de covid-dezenove com mais de trinta mil infecções. Os temores se estendem com as primeiras mortes registradas desde maio e as preocupações chegando ao consumo. Isso atrapalha o mercado, mais fechamentos, mais problemas nos portos e isso pode ser negativo inclusive para o pregão de hoje que será meio pregão. É o que explicou o Vlamir Brandalize, consultor do mercado da Brandalize Consulting. E os negócios deverão seguir tímidos nesta sexta-feira, já que boa parte dos operadores da Bolsa de Chicago costumam emendar esse feriado, deixando o mercado mais esvaziado. Deputados, aprovam um projeto que criou o fundo de contribuição do agro para o governo de Goiás investir na melhoria das estradas e também na construção de pontes. Nessa matéria o repórter Lucas Almeida faz um balanço sobre a votação e o teor do projeto que foi aprovado. Dois projetos importantes foram aprovados na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A criação do fundo de investimentos na infraestrutura do Estado e a criação de uma contribuição a ser paga pelos produtores rurais. Mas é importante destacar que os pequenos produtores que produzem itens da cesta básica e produtores de leite, por exemplo, ficarão isentos do fundo e infra. Antes de começar a votação, ainda no pequeno expediente, os deputados da base do governo e também da oposição usaram o direito de fala para defender o seu pensamento. O deputado Henrique Arantes criticou a postura das pessoas que invadiram o plenário Iris Rezende para protestar. Quem faz isso pra mim é vagabundo. É gente que não tem respeito, que não tem educação e que não se dispõe a ter bom senso. Então as pessoas que invadiram ao plenário ontem, todos aqueles que entraram aqui dentro são vagabundos. Tentaram generalizar falando que eu estava criticando o movimento de todos os produtores. Não, tem muito produtor decente, a maioria absoluta, inclusive é gente de bem que trabalha. Quando o presidente da Assembleia, Lissau Evieira, abriu a votação para a criação da taxa a ser recolhida pelo setor agropecuário, os deputados aprovaram o projeto por vinte e dois votos a favor contra quatorze votos. A maioria foi favorável. Nós mostramos a todos os deputados que o projeto é um projeto que vem contribuir com os mais de sete milhões de goianos, que vamos recuperar geós, duplicar, pavimentar, nós vamos construir, reconstruir pontes, nós vamos facilitar a vida do produtor. O clima da votação hoje foi bem mais tranquilo do que vimos na terça-feira. Isso porque a entrada do público não foi permitida e alguns deputados participaram da votação de forma híbrida. Além da contribuição, outro projeto também foi aprovado, o que cria o fundo de investimento da infraestrutura, que será responsável por receber esse valor recolhido e será utilizado para melhoria de rodovias, pontes, entre outras estruturas do estado. Sobre os danos na casa, após a invasão, o presidente afirmou que os causadores poderão arcar com o prejuízo. Será tomadas providências se essa pessoa for identificada. Já determinamos essa investigação, inclusive chamamos e fizemos uma reunião hoje de manhã com a Polícia Civil do Estado de Goiás, que se colocou à disposição e lógico, a Polícia Legislativa colaborará e nós temos também todas as filmagens e obviamente que a nossa obrigação é desvendar tudo isso e fazer as investigações necessárias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora sete horas trinta e quatro minutos, bom dia, estamos entrando na Seara local aqui no nosso Jornal Verde Vale, hoje dia vinte e cinco, sexta-feira de novembro ano de dois mil e vinte e dois, é uma sexta-feira pós-vitória do Brasil na Copa e também, é claro, pós chuva forte aqui em nossa cidade. Aliás, muitos lugares apresentando aí pequenos defeitos, a Antônio Carlos Paniago, né? A Avenida Coqueiros, nós tivemos também alagamentos no setor Santa Isabel, residências aqui no setor Santa Isabel foram invadidas aí pelas águas, nós temos imagens mostradas aí pra quem nos assiste pelo aplicativo também, é supermercado que teve aí a ao seu local também invadido pelas águas, né? E é aquela velho problema também da Coqueiros e tá sempre alagada, até hoje, né? Não conseguiu essa o escoação, esse escoamento dessa água ali da Coqueiros também. Antônio Carlos Paniago, diversas motocicletas eh foram derrubadas, enfim, um estrago generalizado numa chuva forte, né? Com granizo em alguns locais também, diga-se de passagem, cheguei a filmar aí as famosas pedrinhas de gelo eh caindo também, uma ventania danada, um prejuízo pra muita gente com certeza e trabalho a mais aí para a Prefeitura de Mineiros nesta sexta-feira. Alguns pontos inclusive de recapiamento eh foram arrancados, né? Em diversos pontos aqui eh da nossa cidade também, é trabalho e trabalho. Sete horas trinta e cinco aqui na nossa programação, sete e trinta e cinco, a gente começa trazendo pra você eh informação do da área do Corpo de Bombeiros, tá? Eh nas últimas vinte e quatro horas um total de treze atendimentos registrados pela equipe do Corpo de Bombeiros, a gente ressalta pra você que por volta de duas e quinze da tarde de ontem, as guarnições de busca e salvamento foram acionadas até a GO três quatro um, além no setor José de Oliveira Martins, eh para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito, desta vez foi um capotamento. No local deparamos, a equipe deparou, é claro, com um veículo de pequeno porte, eh tombado na via, eh após sair da pista e caiu no de um local elevado, o que ocasionou o seu capotamento. A condutora de trinta e quatro anos de idade, ela estava dentro do veículo e apresentava uma contusão aí no membro inferior direito, ou seja, na perna direita e diante do fato foi feito a retirada e mobilização da vítima e transporte até a unidade de pronto atendimento onde ela ficou aos cuidados da equipe médica de plantão. Também após, eh por volta das quinze e cinquenta, ah quando, né? Tivemos aí uma, a chuva forte aqui em Mineiros, quando começou a chuva por volta das três e quarenta, a equipe, né? De busca e salvamento foi acionada até a terceira avenida no centro da cidade, a atender a ocorrência de queda de árvore em veículo, mais um prejuízo aí, né? Que foi atingido por fortes chuvas, né? Que caíram aí nessa tarde aí. No local deparou com uma calha, uma aliás, uma galhada de árvore é sobre o veículo, né? Que se encontrava estacionado. Ah, utilizou então técnicas de corte e dessa árvore, retirou os galhos, eh o veículo sofreu pequenas avaria, ficou sob os cuidados aí da proprietária que não foi atingida graças a Deus. Então nós tivemos essas duas ocorrências, um capotamento e posterior uma ocorrência relacionada a essas, a essa forte chuva que caiu na tarde de ontem aqui em nossa cidade. Sete e trinta e sete a gente gira e traz área policial em mineiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Então vamos lá, nessas últimas vinte e quatro horas, pouquíssimas ocorrências foram registradas pela polícia militar e também pela polícia civil, tá? Poucas ocorrências atípica essa situação, principalmente aí de quinta pra sexta-feira. Ah, nós tivemos uma apropriação de coisa achada. Já ouviu falar dessa, né? Não, essa é nova. É, a o a nomenclatura da ocorrência é nova, mas o o o o fato em si é costumeiro, né? O pessoa acha algo na rua e pega pra dá dá pra si, né? Então, enfim, nós tivemos uma dessa, tá? Foi até a delegacia a vítima, ela comunicando que por volta de oito e quarenta da manhã, ela o seu aparelho celular é caiu do bolso, né? E o autor pegou, sendo um Samsung A vinte e um S, né? E que através de imagens de câmera de segurança, conseguiu identificar o autor, né? O elemento aí é conhecido na cidade, enfim, mas ele acabou se apossando aí deste aparelho celular. De posse aí dessas imagens, a polícia agora tenta localizar o indivíduo, já que o pessoal lá dessa empresa, a qual a moça estava, reconheceu o camarada, né? Que pegou esse aparelho celular. Bom que ele devolva de bom grado, né? Senão a situação ainda pode se complicar pro lado dele também. Eh sete e trinta e nove tivemos também uma outra situação, esta uma chamada em averiguação. Em patrulhamento pelas amediações, a equipe ali do setor Jardim Goiás dois, a equipe foi informada por pessoas que estava acontecendo ali uma briga na praça do Bauhaus, ontem à noite. Diante dessa situação, a equipe então foi averiguar, né? O que estava acontecendo. Próximo ao local, a equipe foi solicitada pela proprietária de um estabelecimento comercial, é onde ela disse que dois indivíduos haviam adentrado correndo em seu comércio e estavam tentando se esconder lá dentro. Agora cê imagina, né? Cê tá ali num bar, tranquilo, de repente, ah, entra dois camaradas correndo e tenta se esconder. Cê já fica assustado sem saber o que tá por vir atrás daquela turma, né? Ninguém corre atua no meio da rua. Tem os que correm, mas nesse caso aqui não, mas diante desses fatos aí, a equipe fez uma abordagem a aos dois suspeitos, né? Os quais relataram que eles estavam ali na praça do Bauhaus quando entraram em desavença com o outro indivíduo, já bastante conhecido na área policial, diga-se de passagem, o qual ele estava acompanhado também, esse indivíduo, de um outro rapaz. Eh, e eles então, né? Após esse camarada ter supostamente sacado uma arma para os dois fugitivos aqui e falou, opa, o trem engrossou aqui, rapaz, e deu no pé, né? Saída imediata para a esquerda e a galera sumiu e entrou correndo ali dentro desse estabelecimento comercial. Os, né, rapazes que foram abordados pela polícia afirmam que o indivíduo chegou a disparar contra os dois, a puxar o dedo no gatilho, realmente, mas nenhuma ocorrência de disparo de arma de fogo foi registrada na polícia, né? Nos telefones aí da polícia militar, eh, e nem pessoas, testemunhas ali nas imediações, teriam relatado aos policiais ter ouvido algum tiro, algo nesse, nesse sentido, enfim, mas os dois disseram que o indivíduo, eh, teria atirado contra eles. Então, imagina a situação que ficou ali, eh, nesse estabelecimento comercial com essa ação desses camaradas tentando se esconder do outro aí. Sete e quarenta e um, ainda a equipe foi acionada também, esse fato aconteceu na unidade de pronto atendimento, onde o médico plantonista, ele chamou a polícia, porque é o seguinte, ele falou, ele precisou registrar o boletim de ocorrência, é claro. De acordo com ele, tinha uma pessoa lá, uma mulher que tava em tratamento, ela estava em tratamento aí na unidade de saúde, ela tomando aí uma medicação, né? Por meio aí de de aplicação do soro, põe ali o soro, medicamento, no braço, fica ali esperando. Só que essa mulher recebeu uma ligação de familiares, enquanto ela recebia esse atendimento. Após ela receber esse atendimento, ah, ela já queria arrancar aquele coisa do braço, né? O soro. O soro do braço ali, tudo pra evitar o mal maior, né? Os enfermeiros, não, a gente tira, calma, né? Vai lá, tirou, beleza, e a mulher foi embora, dizendo que teria que resolver um problema familiar. Então, pra que a unidade hospitalar se resguardasse, né? Foi então acionado aí a polícia pra registrar o boletim de ocorrência. Ela foi embora, ninguém pediu, mas eh foi necessário a o registro desse boletim de ocorrência pra que caso acontecesse alguma coisa posterior aí com essa mulher, né? Não viessem aí a a acusar a unidade de saúde de algum, de alguma coisa. Então, foi registrado esse boletim também. Sete e quarenta e três aqui na nossa programação, sete e quarenta e três, estas as principais, como eu disse, né? Poucas ocorrências nessas últimas vinte e quatro horas aqui mineiros, ao chegar lá hoje na polícia até até os policiais estranhavam, ó Jota, o trem foi diferente aí de quinta pra sexta. Geralmente é de terça pra quarta, né? Que nada acontece, que a turma fica mais de folga. Mas tem um 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 fator que até você sempre fala, a questão da chuva, né? Quando chove. Mas foi a tarde também, né? A chuva deve, é, mas graças a Deus, tamo reclamando não, viu? Nós só tamo citando aqui que foi uma noite atípica, a chuva foi a tarde, né? Então, não influencia muito. E nem fez um frio também, não gosta de trabalhar no frio essa turma não. Enfim, graças a Deus, a gente torce pra que continue nessa tranquilidade aí nesse nesse fim de semana que se aproxima, né? E ainda mais ontem que teve o jogo do Brasil, espera-se um volume de de ocorrências um pouco maior, mas a torcida brasileira, né? É, a torcida brasileira se comportou aí, né? Só ficou na alegria mesmo e não causou problema pra polícia, né? Ao menos aí nenhum registro foi eh feito aí pelos policiais no dia de ontem. Sete quarenta e quatro, vamos girar. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão, lembrando que a gente responde pelo nove nove meia vinte e três meia oito oito um, tá? Nove nove meia vinte e três meia oito oito um e eu quero lembrar também que você pode baixar o aplicativo da Verde Vale aí na sua loja de aplicativos, é o Verde Vale Mineiros, ah vai lá, baixa o aplicativo, instala no seu aparelho celular, além de ouvir, você pode nos ver também, porque o jornal é transmitido com imagens também aí pelo aplicativo, logo após o acima do playerzinho aí, tem uma camerazinha, o sinal de uma camerazinha, cê clicou ali ó, ó nós lá, né? Aparecendo, enfim, cê pode baixar também o aplicativo da MixTel, que é o MixTel TV, né? A MixTel não utiliza mais o IPTV, agora ela está com MixTel TV, tá? Quem é assinante e você pode também acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, enfim, e posterior ao jornal Igor Pérez também, né? Disponibiliza pra gente lá no nosso YouTube, onde você pode rever e rever e rever o nosso jornal quantas vezes quiser. Sete e quarenta e cinco, vamos lá, eh trazendo aqui informações, eh trazendo aqui mais informações, o pessoal mandou vídeo, né? Ah, sim, eh depois eu vou ver um um suposto, uma suposta aparição Wesley, eh de uma pessoa, né? Ou de algo em uma a estrada vicinal aqui da nossa cidade. Eita. Sobrenatural. É sobrenatural. Eu não vou falar, mas eu não vi o vídeo ainda, né? Acabei de clicar aqui, tem lá um trem, um trem vestido lá, né? De branco lá, numa estrada qualquer aqui. Ah, depois a gente vai analisar esse vídeo aí, né? Se for o caso publicar, mas tá aqui, ó, é dizendo que foi aqui na nossa região, esse, esse vídeo aí o camarada filmou, né? Alguma coisa. Repiei aqui de ver. Eu, se for alguma brincadeira, né? O camarada tá correndo um sério risco. Eu, hein? Vamos lá, Jota, bueiros na Avenida Jardim, esquina com a quinze, estão sem tampa, né? Perigo de motos e bicicletas ali na Avenida Jardim, esquina com a quinze. Pessoal mandou ontem à tarde, né? Problema deve ter sido aí a a ao forte volume de chuva, né? E e a gente sabe ali que às vezes a tampa desses bueiros, né? Acabam eh eh subindo ali com a força da água, né? Eh e aproveitar também, Jota, falar de uma situação ali na na rua do INSS ali tem também ali um um a tampa de um bueiro que ela está um pouco mais baixa formando um degrau bem ali no meio da pista, só que assim é realmente algo preocupante pra motociclistas. Vem ali com a velocidade às vezes bate a roda, né? Perde o controle. Isso. Chamar atenção pra isso também. Mais estrago, o vento ontem derrubou uma 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 placa de sinalização, aquelas que tem endereço, essa daqui tem centro, Goiânia e terminal rodoviário, aquelas de indicação ali próximo a móveis estrela da segunda com Antônio Carlos Poniado e por sorte não caiu em cima dos carros porque tinha uma lixeira, a lixeira, né? Segurou aí a eh essa placa de sinalização por lá. Ah vamos lá então trazendo mais notícias eh dois postes com lâmpadas queimadas ali na rua Olímpio Pedro Soares, Jardim Doze Pes, quadra dezesseis, lote cinco, né? Os dois eh postes estão aí com essas lâmpadas queimadas, pessoal pede essa reposição, tá? Setor José de Oliveira Martins, desde ontem após a chuva estamos com energia em meia fase, a mandou a seis cinquenta e sete da manhã, eh geladeira, freezer, chuveiro, não funciona, energia está fraca demais, pessoal pedindo aí então que dê uma ajeitada nessa situação. A avenida eh Coqueiros, ah sim, próximo ali ao colégio Helena Paniago, né? Tá escuro, né? Totalmente desligado ali, inclusive anteontem eu informei ali ao ao prefeito, né? Sobre essa situação, é pra que pudesse eh ser religadas ali, então ao trecho da Coqueiros, ali próximo ao Helena Paniago, eh tá desligado lá, tá? A jardim floresta, o caminhão de lixo passa três vezes por semana, ah vem um na frente, tira o lixo das lixeiras, vai amontoando aí no chão, vem os cachorros e rasga e aí fica lixo espalhado neles eh essa prática aí, né? Não, não, o pessoal não, não, não gosta porque demora pra voltar, né? E aí quando volta cachorro. Vai um na frente juntando, aí depois o caminhão. Isso. Eh pessoal tá perguntando quantos milímetros, o nosso pluviômetro aqui não estávamos preparado e o bichinho quebrou, tava quebrado, vazou a água, não adiantou. Transbordou. Transbordou, não, ele vazou por baixo. Ah é? Tava quebrado, então não deu pra a gente eh aferir aí, tá? Ah pede pra polícia fazer umas rondas a noite aqui no Parque do Cedro, tá? Muita bagunça por aqui, né? Moto fazendo racha, som alto, a baderneira danada aqui, né? Então tá aí registrado. Pessoal manda mais golpes aí, né? Mandando golpe, eh pessoal dizendo aqui, essa aqui é esse negócio do salário, ganhe tantos, ah por dia, né? Enfim, ah sem de casa sem fazer nada. Cê buscou um papelinho ali, Wesley? Sim, é, você falou aí, eu tinha deixado lá na minha mesa, a reclamação aqui de falta de lâmpada, ali na no Jardim Floresta, na rua Alameda das Gardênias, segundo a pessoa ali tem cinco postes na naquela rua e nenhum acende a lâmpada. Aí ontem ela me ligou ali no departamento de jornalismo e pediu pra gente falar, então ali Jardim Florença, Alameda das Gardênias, segundo ela os cinco postes que ali existem eh não acendem aí as lâmpadas, né? Então não funciona. Outra coisa, Jardim, já que cê falou de golpe aí, ontem também nos ligaram aqui no departamento de jornalismo da Verde Vale e até a gente vai passar isso aí pra polícia militar ou seu viu, enfim, averiguar, a pessoa acha que é um golpe, né? Então eu vou relatar o fato eh pra que as pessoas se apercebam, essa pessoa ela foi abordada, segundo ela ela tava na praça de alimentação ali do shopping, né? Tava ali fazendo a sua refeição com algumas amigas e chegou uma pessoa e falou assim, eh você não quer concorrer a uma viagem? Aí a pessoa falou, aí como que é? Não, você vai poder ir a praia, apartamento, pago, enfim, passa você preencher aqui o seu nome, né? Colocar os seus dados aqui e depois vai haver um sorteio. Caso você seja sorteado, então você vai ter aí a saída da praia e também eh hotel pago, enfim, apartamento pago, tal, direitinho, ela falou, olha, eu nunca ganhei nada na vida, não, não, mas preenche, quem sabe. Vai que dá. Quem sabe é agora, né? Hum. Aí ela disse que assim, por precaução, ela colocou só o nome no telefone, não colocou dados, né? Tinha pedido lá CPF, essas coisas, não colocou dados. Não mais de que de repente ela recebe uma ligação falando que tinha sido sorteada. Hum. E que deveria ir a um determinado hotel aí da cidade lá, porque lá ia se efetivar aí, né? Essa essa ida dela, enfim, ganhar esse prêmio. Ela disse que foi nessa localidade e chegou lá, não era nada disso, sabe? Eh você teria que você ganharia essa viagem, mas não tava incluso aí a ida e nem a volta, o hotel lá cê ia ter que pagar uma diferença no quarto, enfim, não era nada daquilo. Eh. Que tinha falado. Que tinha falado lá quando ela foi abortada, né? Então ela falou, ela me ligou e falou assim, olha, eu acho que isso é um golpe, porque nada do que falaram lá é aquilo que apresentou e tinha muita gente lá, segundo ela. Hum. Nesse local lá, né? Tentando ver essa viagem. É, é aquela situação, Wesley, acho que ela não entra nem num num golpe, ela já entra mais naquela outra situação da propaganda enganosa. Exato, eu pensei isso também. Do Procon, ela, ela chega assim, muitas empresas utilizam dessa, dessa artimanha, dessa prática, que eles sorteiam. É, o sorteio realmente é um bônus, vamos assim dizer, porque a viagem em si, cê tem que pagar tudo, né? E aí, não, mas é parcelado, é um tipo de atrativo pra levar o cliente até eles, né? Dizendo que eles ganharam a viagem. Aí chega lá, ó, é, na realidade aqui cê ganhou um bônus, né? Mas aí tem uma pequena diferença do hotel, a passagem de ida e volta, ué, que viagem é essa que cê tem, ganhou e tem que passar, pagar a passagem de ida e volta, né? Exatamente, até orienta e ela falou, ó, entra em contato com o Procon. Procon, né? O Procon, sim. Me parece realmente uma propaganda enganosa mesmo. Enganosa, se você tiver testemunhas, principalmente, de que foi abordada dessa maneira e chegou lá, a situação é diferente, é propaganda enganosa, não tem nem o que chorar, né? É, pode sim denunciar, você não pode ficar calado, né? Numa situação como essa, né? Senão, pessoas que não procuram e que não vão atrás, acabam sendo levados nessa propaganda enganosa, né? Então, vamos lá, olha, a perturbação do sossego público aqui na perimetral, quadra vinte e um, né? O pessoal tá fazendo moagem aqui, o pau tá atorando a folha, viu, Jota? Ah, fala pros ciclistas que pedalam na BR tomarem mais cuidado, principalmente à noite, tem alguns que estão entrando na pista, até em pontes, né? É, que não há acostamento, é, e usarem luzes de sinalização, esses dias por pouco não acontece uma tragédia, ah, infelizmente, né? Ah, alguns não são todos, eh, não, não são a maioria, mas alguns ainda insistem em não colocar uma iluminação nas, nas suas bikes, né? Eu não sei o porquê dessa resistência, enfim, mas a turma aí, gente, um pouco de conscientização, né? Facilite a vida aí dos motoristas, tá? E salve a sua própria vida. E salve a porque o pessoal às vezes sai aí pra um um trecho mais longo e já retornam à noite, muitos tem ali, não tem sequer uma luzinha piscando, né? Pra sinalizar que há pessoas na pista, então, é, é, vale a gente ressaltar pra que tome um pouco mais aí de cuidado e conscientização também, tá? É, fiscalização, moto sem escapamento, até hoje nada, viu? É, retratar a iluminação, está precária, muitas lâmpadas queimadas, é, aonde? Ah, sim, não colocou endereço, eu preciso do endereço aqui, tá, ok? Bom dia, Jota, policiamento setor Primavera, muito barulho, pessoal jogando pedras na casa também, viu? Meu, viu? Ontem eu recebi a mensagem no WhatsApp, poderia receber dinheiro em casa, Jota, é, eu já estranhei essa situação, não vai nessa não, mais gente mandando aqui do, eu sou o gerente de tal, tal, ganhe dinheiro tranquilo, né? É, o pessoal tá fazendo o seguinte, uma reclamação pessoal da de obras, né? Ali na estrada do Cedo, até ali no no posto Ipiranga, é, muita gente vem pra cá, muita produção inclusive, né? E vem um pedaço, estamos precisando ali de dar uma olhada nessa região, dá uma patrolada, uma cuidada por lá, tá? Assim, lá no parque do Cedro, muita iluminação é precária por lá, o pessoal já já repassando pra gente aqui, muita gente perguntando aí do do fantasma, tá? É do fantasma. Nove nove meia vinte e três meia oito oito um, esse é o único telefone que a gente eh recebe as mensagens, nove nove meia vinte e três meia oito oito um, é o telefone do você repórter. Jornal Verde Barri. Algo mais ou só o bom dia mesmo, Wesley? Sete cinquenta e seis, olha Jota, só relatar aqui que o programa Minha Casa, meu sonho, tá construindo mais uma casa nesse final de semana, a família Graciada será da senhora Patrícia Oliveira dos Santos e Renan Oliveira Santos, Kaique Oliveira dos Santos, enfim, ela e mais quatro filhos, né? A casa vai ser construída ali na na rua Raul R Machado, esquina com a SP dois, quadra dezessete, lote um, no loteamento São Pedro, aqui em Mineiros, né? Então, nesse aliás, não é nesse final de semana, no dia três de dezembro, então, pessoal tá pedindo aí desse projeto Minha Casa e Meu Sonho, né? Quem puder ajudar na construção do ar materiais, né? Pode procurar o pessoal aí, ah, desse projeto no próprio local da construção da casa, que vai ser no dia três de dezembro, Avenida Raul R Machado, esquina com a SP dois, quadra dezessete, lote um, no loteamento São Pedro, né? Ajude aí na construção e dá um lar, um teto aí pra mais uma família. Sete cinquenta e sete, um bom dia pra você, esteve conosco nesta sexta-feira, lembrando que amanhã, sábado, eu e a Daliana estaremos por aqui, tem edição do Jornal Verde Vale, só que a partir das sete horas da manhã, tenham todos uma ótima sexta-feira. Bom dia também pra você, Daliana. Bom dia, Jota, bom dia pra todo mundo que nos fez companhia até agora aqui no Jornal Verde Vale, sou participação sempre muito importante, mandando aí as denúncias, as situações que estão incomodando a população como um todo e a gente conta sempre com essa participação. Bom dia pra todo mundo. Um abraço pra vocês, sete e cinquenta e sete, eu volto no domingo, no Domingão Sertanejo e na segunda aqui no Jornal Verde Vale. Um abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.